Vem pro palco aqui galera, firme, em Rondonópolis, tá na terrinha né, é bueno, você tá na terrinha, tá em casa né, é isso aí, sensacional, gente, tá um frio aqui, eu nunca vi esse frio no Mato Grosso, oi, boa noite, boa noite, vamos lá. Olha que princesa, ó, eu cuido tão bem, hoje ela não vai fazer besteira, não vai, não vai beijar ninguém hoje, a varíola do macaco tá solta, não vai beijar ninguém. Gente, eu já volto, pera aí rapidão, vou cuidar da minha Roberta Carla Maraína. Meu Deus, eu tiro a roupa, vamos lá. Olha que princesa, ó. Eu cuido tão bem, hoje ela não vai fazer besteira, não vai, não vai beijar ninguém hoje, a varíola do macaco tá solta, não vai beijar ninguém. Amiga, eu tô falando pelo que o Roberto Carlos, não vai beijar ninguém. Ôide Cristo cantando aqui. Mas Roberto, a Fala Maraína. O que é isso? Tá sofrendo de novo? Ah, é outra sofrência, olha. Por quê? Tadinha, gente. Sei que você tem que ver a roupa é da menina. E eu nem tenho a atenção. Ela pediu. Tadinha, gente. 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 Tadinha, gente.